Já teve alguma vez que vocês se reuniram e falaram, nós não vamos fazer nada do que foi combinado lá dentro? Esse cara falou merda, esquece, esquece, nós é que vamos organizar aqui dentro. Inclusive com o Levi. Porque teve no começo, né, da chegada do Levi, que ele tava fazendo algumas coisas ali que a gente não era de acordo, né. E aí o Bruxo chegava, tanto é que o Bruxo teve uma discussão com o Levi no primeiro jogo da final da... Contou o Lanús, né, da Recopa Sul-Americana, né. Eu contei esse caso aqui. Você contou, né. Contei. Então sempre... Não, mas lembra de novo pra gente que é legal você contando. E sempre o Ronaldinho, tipo, às vezes ele chegava e falava, pô, ó, esquece tudo que ele falou, vamos fazer do nosso jeito que a gente vem fazendo, que a gente já tava fazendo desde 2013, né. Mas o da final da Copa da... Do Lanús. Da Recopa do Lanús, teve uma discussão muito feia no intervalo, né. Muito. Porque o Levi tirou o Ronaldinho, né. Na subida do túnel, pra entrar no vestiário, o Levi já falou, ó, o Ronaldinho já fica, já. E não tinha nem sentado o Ronaldinho ainda, né. E aí ele pegou e olhou pra trás, falou, é eu? Aí o Ronaldinho já... Enlouqueceu. Já ficou louco, já. Mandou o Levi pra aquele lugar. A gente acalmou o Ronaldinho, tudo. Aí depois o Ronaldo foi e pediu desculpa. É, depois teve o troco do Levi aqui. Numa pré-eleção ali, antes de começar o treino, o Levi falou, o que você falou, Mola? É a Copa mesmo? Ah, verdade, verdade. Aí o Ronaldo, não, 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 não. Você falou, então, queria dizer, vai tomar você. É. Porque a vida não é assim, você tem que me respeitar e tal. Isso mesmo. Né, teve aqui. Depois os dois... Mas ficou naquilo ali depois, né. Ficou. Não, pô, tem um abraço dos dois. Os dois chorando depois do título da Recopa, que é maravilhoso. Que por um velho... E você gostou.